...para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Jó 14, 7, verso 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Na realidade, eu quero que vocês ouçam o absurdo que eu vou dizer essa noite. O que tem de pregador e cantor nas tribunas da Assembleia de Deus, que tem mais desejo de ver o cizino de pregar em congresso cruzada, que vê Jesus está lotado de gente, que está mais preocupado em ter fama na terra, que ter galardão no céu. Está lotado de gente que está mais preocupado com aplauso, que com coroa de glória. Mas eu exalto a Deus, porque ainda tem um remanescente que está dizendo maranata, maranata. Ora vem Senhor Jesus, arrebata a tua igreja. Leva ela embora, Jesus. Leva ela embora, Jesus. Aleluia! A bandarásia! Comandarásia! Aleluia! Aleluia! A basebrea! Leva a tua igreja embora, Jesus. Leva ela para ti, amandarásia! Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Andai a sul! Tu tem saudade do céu, tem? Ahai, axel! Tu deseja o céu ainda ou já acabou o desejo? É em terra. Tu ainda almeja entrar no céu ou já esqueceu da eternidade? Anta! Aí! Assusta não, santa! Fica com medo não, é papai do céu aqui dentro. Assusta não, filho! Jesus está voltando, vai levantar gente doida para falar que santidade é a bandeira da igreja. Assusta não! Ainda tem alguns que não se dobraram diante de Baal! Com seus olhos fechados. Jó não ficou falando mal da esposa dele. Para de falar mal do teu marido. Para de ficar lamentando as suas lutas conjugais com quem não é crente. Para de ficar dando guarita para o inimigo. Ih, ha, xébia! E, ha, ca, xandarai! O pastor leu para eu poder pregar. Ih, ha, xandarai, vachébia! Para de fazer pirraça no teu casamento. Para de birra dentro de casa. Eita, vachébia! Qualquer coisinha dorme virada para o lado. Qualquer coisinha não faz comida. Qualquer coisinha está de cara feia dentro de casa emburrada. Qualquer coisinha corre para cá da tua mãe para falar mal do teu marido. E a tua mãe desce a língua nele. Porque é minha filhinha a senhora que é mãe. Eu quero que a senhora entenda. Para de falar mal do teu gerro. Vai cuidar da tua vida. Vai lavar a tua vasilha. A tua filha agora casou. Agora ela é dona de casa. Ela tem um marido que é o cabeça do lar. Agora mudou! Agora mudou! Fecha os seus olhos. E sabe o que está doendo em mim, dentro do Brasil? É que os crentes não podem mais chorar. Porque se chorar, aqui no Mato Grosso é que está segurando. A maquiagem reboca. Se os crentes chorar, o pôr do arroz vai embora. O lápis creão vai embora. E eu glorifico a Deus quando eu vi as irmãs cantando aqui, crente. E ai de quem vai cantar aqui que não é crente. Terra! Ai! Abra a vasúria, fúntia. Ai, 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 Jeová. Quem dera se Deus começasse a matar essa cambada. Ai, 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 Jeová. Epa, mandará a céu. Eu falei com o pastor Washington do carro. Eu falei com o pastor Washington, sabe por que eu não dou preço? Porque essa Coca-Cola aqui tem preço. E quando o senhor compra ela, o senhor é dono dela. O senhor que joga fora, joga fora. Se quiser colocar no sol, coloca no sol. O senhor comprou, é sua. Se quiser espirrar Coca-Cola na água, jogar pra lá, é sua. Você comprou ela. Faz o que quiser. O pregador, quando você compra ele, ele fala o que você quer. Você pagou por ele. Ele é o teu produto, é a tua mercadoria. O cantor, quando ele tem uma tabelinha de preço, ele tem que cantar o tanto que você quiser, porque você comprou ele. Mas o profeta, quando ele não se vende, Ele fala o que Deus manda. Se você torcer o bico, come. Se não torcer, come também. Porque quem manda lá em casa, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Tá gostando não? É, tá não? Amandaravacel. Jezabel também não gostou de Elias. Tá achando ruim, tá, tá? Herodes também não gostava de João Batista. É. Tá gostando não? Tá não? Os fariseus também não gostavam de Jesus. E quem falou que eu vim aqui pra ser aplaudido? E quem falou que eu vim aqui pra ser ovacionado? E quem falou que eu estou procurando plateia? E quem falou que eu só tô preocupado com a minha agenda de amanhã? O meu negócio é com Deus, amanhã é outro dia. O negócio é agora, é hoje. Põe tua casa em ordem, organiza tua vida. Arrependa do teu pecado, desce na olaria. Pede perdão a Deus enquanto é tempo. Porque senão a casa vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Olha pra cá. Crente rebelde. Olha o tamanhozinho da saia. Olha o tamanhozinho do salto. A subir nas escadas da igreja. Lúcia! Cuidado, irmãos. Faça como Neemias. Tampe a brecha. Suba o muro. Restaure a porta. Fortaleça os pontos e coloque a guarda. Não deixe Jezabel entrar. Porque se ela entrar, vai acabar com a doutrina. Vai acabar com a santidade. Vai acabar com a pureza. Mas Jeová vai passar fogo nela hoje. Queima! Você vai ter pavor de mim. Você não vai querer nem ouvir meu respeito mais. E sabe o que que dói em mim? Quando eu vejo essas moças de perna de fora. Tá mancão, colorido. Eu falo, meu Deus, segura ela. Ela tá achando que vai casar mostrando a perna. Liberta ela, Jesus. Salva ela de novo. É moça. Ensina pra ela. Mas o que dói mais em mim é quando eu vejo mulher casada. Andando com a perna de fora. Não grita não. Escuta aí. E eu pergunto, onde é que tá o homem dessa casa? Cadê o sacerdote desse lar? Cadê o líder dessa casa que a mulher tá andando pelada? Segura. Não grita não, santa. Segura aí. Talvez você vai falar, muda o voo pra ir embora. Talvez você vai falar, some com esse crioulo daqui. O que dói em mim é ver a mulher casada sentando. Isso aqui dela tudo de fora. E eu digo, Jesus, salva o marido dela. Mostra pra ele que a vinha dele tá exposta. Mostra pra ele que tem que ter espelho em casa. E tem que ter sacerdote pra colocar ordem na casa. Salva ele, Jeová! Cuida da tua mulher, irmão. Obedeça o teu marido, irmã. Honra o teu marido. Você está despregando tudo que o teu marido prega. O pastor Abel Azambujas é meu amigo de Pochorel. Ele conhece a minha esposa e meus filhos. E eu fico orando pra Deus, segura a minha esposa. Porque essa era é a era da rebeldia. É a era que se a gente não toma coisa, a gente prega e a mulher vem atrás e desprega.